Música Confira a previsão do tempo aqui para o parte central do Brasil, onde a gente ainda tem nuvens carregadas entre Goiás, Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. No decorrer desta quinta-feira, a chuva mais forte fica concentrada nessa mancha mais escura do mapa que pega o centro-oeste de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul e Sul de Goiás já fica com a influência de um ar mais seco, que também será mais frio. As temperaturas vão diminuir também no sul de Mato Grosso do Sul. Em relação à quantidade de chuva, ela só é mais significativa no noroeste, aqui como eu disse, de Mato Grosso, em alguns pontos com mais de 70 milímetros. Música 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 Música